Atenção para aqueles que querem se interessar em participar de produtos de lâmpadas, de neve, de arbol, por favor, acompanhe-se aqui na sala de cursos, e quem estiver participando hoje, terá nos públicos de produtos da marca Arbols, de neve, no centro, tá bom? Participe vocês também, que estamos aqui no setor de secretários, no setor do Reina também, em grande variedade da matrona.